O dom de partilhar é aquela na cadência que a cura pra dor é o amor Quero te abraçar, bem mais que antes, a dar a saudade e ter esse amor Se o mundo precisar de cada um de nós, a vida é corta a voz Quero te abraçar, bem mais que antes, a dar a saudade e ter esse amor Se o mundo precisar de cada um de nós, a vida é corta a voz A coragem, a orgulha só de ser, da felicidade ressurgir Nova era para a humanidade, nova chance de morrer O império se derrubar, morra, azul, do rio, da civilização deixou negar Mas a coragem é o seu destino, seu destino, em sua luz divina, a demonstria Achei, amei, salão, salve, rainha, amei, Deus a Deus abençoe Amor, amor, o trato é gratidão, penal, pro mundo se salvar Amor, meu velho ator, com a bênção, as garotas, nos perdoai Amor, o trato é gratidão, penal, pro mundo se salvar Amor, meu velho ator, com a bênção, as garotas, nos perdoai Amor, o trato é gratidão, os amigos dessa gente perseguida Eles estão no rio, é viver Amor, o trato é gratidão, as garotas, nos perdoai Amor, o trato é gratidão, as garotas, nos perdoai Tudo a ferro é gratidão, as garota é gratidão, des perdoai Amor, o trato é gratidão, as garotas, nos perdoai Se você precisar de nada de nós, a vida é a hora Hoje é gigantura pra vencer, pra felicidade ressurgir Pra levar a humanidade a chegar com a Jesus Ribeiro, ribeiro, ribeiro Ribeiro, se devolva, toma suco de um Na civilização deixou de dar Mas é que eu tenho sem resistir Senhor, Senhor, Senhor Em sua luz de vida até nos via A cheia enche a mão sobre Maria Que a mão de Deus vai nos abençoar Amor, o canto é gratidão Perdão, o mundo se salta Amor, meu velho amador Onde eu sou Lázaro, nos peito é amor O canto é gratidão Perdão, o mundo se salta Amor, meu velho amador Onde eu sou Lázaro, nos peito é amor Amor, meu velho amador Os amigos dessa gente destemida Eles descartam o fio É o Felipe Lázaro, Maria É viver Agradecer Amor, meu velho amador Amor, Senhor, a nossa patoeira A bênção que me dá pra vida inteira Amor, meu velho amador Amor, meu velho amador Se o mundo precisar Se o mundo precisar de cada um de nós Amor, meu velho amador A vida é nova Amor, o jovem cantor O jovem cantor Amor, o jovem cantor Amor, meu velho amador A geração cortina Da civilização desOSEGAR A missão de Deus é desistir Sou a senhora De sua luz se brilha na perrução A nazéria me exalou salemaria Que a joy de Deus consiga inserir Amador, por tanto a ingratidão Perdão pro mundo se salvar Amor, meu velho adotou Ó meu São Lázaro, nos perdoaram Amor, o canto é gratidão Perdão pro mundo se salvar Amor, meu velho adotou Ó meu São Lázaro, nos perdoaram Os caminhos dessa gente deseminina Amor, meu velho adotou É o que vem pela Maria Vai vir e querer Agradecer Amor, Senhor, a nossa abadureira As graças que virão pra vida inteira Vamos vencer A nossa união O Deus de Tatié Revelam na cabeça Que é pura pra dor Eu quero te abraçar Bem mais que antes Matar a saudade Viver esse amor Se o mundo precisa De cada um de nós A vida é boa Eu quero te abraçar Bem mais que antes Matar a saudade Viver esse amor Se o mundo precisa De cada um de nós A vida é boa A anjo de encantura Comecei A felicidade Resulti Sumpri Trabalha Para a humanidade Toma a chance Viver 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 Meu Deus Senhor Senhor, Senhor, Senhor Quem é sua luz divina Até no dia Achei Amém Salve Rainha Amor, amor Amor Por cada grande Não Então Pro mundo se salvar Amor Meu velho atrotou Abençou Abençou Nos tempos Amor O que é o pergunte Da fé O que o mundo se salvar Amor Meu velho atrotou Abençou A nossa luz Nos tempos Os caminhos Dessa gente Vestemida Feliz Santo É o que Ele é Pelo Maria É Viver Vamos agradecer Agradecer Amém, Senhor Nossa patroquia As bênçãos Que virão Pra vida inteira Vamos descer A nossa união O dor de partilhar É verão na cabeça Que é pura pra dor Se o mundo pesquisar De cada um de nós A vida é roca Se eu quero te abraçar É mais que antes Atrás de novo Eu quero te amar Se o mundo pesquisar De cada um de nós A vida é roca Na loja de cantura Na loja de mantras De cada um de nós Vai acontecer Pra felicidade Resultir Nova era para a humanidade Nova chance de evoluir O império se derrubou em volta O povo nasceu com o rio Na civilização deixou-lhe dar Mas a colegância resistiu Se derrubar Em sua luz e vida até nos guiar A gente já não se derrubou A palavra de Deus da nossa vencer Amor, o povo é gratidão No mundo se salvar Amor, meu velho acordou O meu São Lázaro nos derrubou Amor, o tempo é gratidão No mundo se salvar Amor, meu velho acordou O meu São Lázaro nos derrubou E abra os alunos dessa gente